Eu queria te fazer uma pergunta agora, que eu até já te peço desculpa se essa pergunta for meio indelicada, mas eu preciso fazer, que no primeiro gol teu nessa temporada contra a Poliachi, tu teve uma comemoração um pouco diferente, pelo que eu vi ali tu apontou os dedos para o céu, falou algo ali que parecia, pelo que eu vi, de leitura labial, pareceu ali um papai, né, você falou e fez uma continência. Sim, sim. Eu queria, se tu pudesse explicar essa comemoração, né? É, eu tinha, eu perdi meu pai recentemente, né, dia 20 de maio, e a estreia acho que foi dia 4 de julho, alguma coisa assim, tinha passado um mês, um mês e pouco. Sim. Então, eu, é, até não passa, né, essa dor. Não é, imagina, sim. Essa dor é muito difícil, eu já queria, tinha certeza que o primeiro gol ia fazer para ele, ia fazer o símbolo do comandante, que ele era piloto de avião, né? Ah, sim. Então, eu ajoelhei, fiz o símbolo de comandante, apontei para ele, falei que era para ele, e não só aquele gol, mas como todos os gols são para, são para ele. Foi isso. Tchau, tchau.